Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Começa hoje mais um pente fino no INSS. Vão ser revisados os benefícios de quem recebe auxílio-doença e não faz perícia médica há mais de dois anos. E também aposentados por invalidez com menos de 60 anos e quem recebe o benefício há mais de dois anos. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é o repórter Ney Pereira, que está lá na Esplanada dos Ministérios. Oi, Ney, bom dia. Olá, Leandro, bom dia, bom dia a todos. O INSS estima revisar 530 mil benefícios de auxílio-doença e mais de 1 milhão de aposentadorias por invalidez. A economia com essa medida será de cerca de 6 bilhões de reais por ano. E atenção, os beneficiários não precisam ir até uma agência do INSS antes de receber a convocação, como explica o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Todos os beneficiários, todas as pessoas que serão convocadas serão por meio de carta com aviso de recebimento. Então, podem aguardar tranquilamente na sua casa, que vai receber uma carta. E a partir do recebimento dessa carta, há um prazo de cinco dias úteis para que a pessoa entre em contato com o telefone 135 para agendar o dia e a hora da realização da sua perícia. A estimativa é de que sejam feitas 10 mil perícias por dia em todo o Brasil por 2.500 médicos peritos. O prazo para concluir essa revisão é de até dois anos. O INSS gasta cerca de 27 bilhões de reais por ano com esses benefícios. São 20 bilhões com aposentadoria por invalidez e mais 7 bilhões com auxílio doença. Na primeira revisão, feita no ano passado, foram feitas quase 21 mil perícias. Cerca de 80% dos benefícios revisados foram cortados. A economia para o Fundo da Previdência, com essa medida, adotada em 2016, foi de 220 milhões de reais. Eu volto com você aí no estúdio, Leandro Alarcon. Obrigado, Ney, pelas suas informações. E atenção, começa amanhã o prazo para entregar a relação anual de informações sociais à RAIS de 2016. O documento reúne informações sobre os empregadores e trabalhadores formais no país. A RAIS é obrigatória para pessoas jurídicas que estavam com o CNPJ ativo na Receita Federal. Os microempreendedores individuais só precisam declarar se tiverem empregados. O prazo final é até dia 17 de março. Quem não entregar a declaração paga a multa que pode passar de 42 mil reais. Outras informações, acesse o site rais.gov.br. E a partir de hoje, os alunos já podem acessar o sistema informatizado do FIES, o CISFIES. Com ele, é possível renovar contratos, fazer inscrições e também tirar dúvidas sobre o financiamento estudantil em instituições particulares de educação superior. O sistema segue aberto até o dia 30 de abril. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse que os financiamentos para este ano estão garantidos. Esse ano, nós não teremos descontinuidade no programa de financiamento de acesso à universidade. Nós pegamos o ano passado com 125 mil contratos. Sequer existia segurança de que esses contratos seriam garantidos pela indisponibilidade orçamentária de então. E nós elevamos a oferta para mais de 220 mil contratos no ano passado. Neste ano, nós teremos, no mínimo, a repetição do ano passado. Eu quero crescer na oferta de financiamento. Então, zero de preocupação com relação à renovação e a nova oferta de financiamento educacional. E o Brasil bateu mais um recorde na exportação de café em 2016. As vendas atingiram, no último ano, o maior volume anual desde o início das exportações do produto no país. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o repórter Leonardo Meira, que está na nossa redação lá em São Paulo. Oi, Léo. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Pois é, nunca teve tanto café brasileiro sendo consumido mundo afora. Em 2016, foram vendidas mais de 34 milhões de sacas de 60 quilos. Quase 87% foram de café verde arábica, mas também entram aí nessa conta os tipos robusta, solúvel e o torrado e moído. O relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil mostra ainda que o arábica e o solúvel embarcados no ano passado atingiram o maior volume anual desde o início das exportações do produto no país. A receita cambial chegou a 5 bilhões e 400 milhões de dólares e representou quase 6,5% do total das exportações do agronegócio brasileiro em 2016. Os países que mais importaram café brasileiro no ano passado ficam na Europa, que comprou 18 milhões e 400 mil sacas. A América do Norte foi o segundo maior importador, com 7 milhões e 600 mil, seguido da Ásia, com quase 6 milhões. E da América do Sul, para onde foram quase 1 milhão e 200 mil sacas de café. E Leandro, vamos combinar que o café é a melhor energia para poder enfrentar a segunda-feira e também manter o ritmo aí ao longo da semana. Voltamos com você aí no estúdio. Sem dúvida nenhuma, Leonardo. Obrigado pelas suas informações aí em São Paulo. E nós voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho